O termo socialismo vem do latim sociali, que significa combinar ou compartilhar. Ele foi usado pela primeira vez em 1827 em um volume da revista Cooperative Magazine. A partir dos anos 1830, os seguidores de Robert Owen e Sam Simon ou Sam Simon passaram a se referir a si mesmos como socialistas. E a partir dos anos 1840 o termo torna-se familiar em alguns países europeus como França e Bélgica. Pessoal, eu sou o professor Daniel Cidade e estou tentando falar um pouquinho sobre ideologias políticas no YouTube. E quem tiver interesse, então, convido a se inscrever no canal, deixar aquele like maroto, fazer comentários, dar dicas, sugestões para entender melhor, porque a gente vai estar tratando de uma série de assuntos complexos que podem seguir várias linhas, porque uma ideologia política não é como o senso comum acredita, algo unívoco, algo que segue sempre um viés único possível. Porém, existem sim uma série de conceitos e uma série de ideias que, se a gente começar a dominar, a gente consegue entender mais e entender o próprio mundo hoje, como o mundo é, de certa forma, um diálogo entre essas principais ideologias políticas, um diálogo bem complexo, onde as pessoas, de certa forma, não estão exatamente entendendo, mas elas internalizaram uma série de valores que são provenientes, então, dessas ideologias. Então, como a gente já teve duas aulas introdutórias sobre o liberalismo, e como o liberalismo é uma ideologia que o valor de competição é muito importante, a gente nem chegou a falar de liberalismo econômico, que é muito importante, mas o próprio liberalismo econômico se baseia no ideal de competição, o socialismo tem a cooperação como um valor, a cooperação é mais importante que a competição. Então, é claro, toda sociedade possui cooperação e competição, qual ênfase que você vai dar? O liberal vai dar ênfase na competição e nos frutos que a competição pode colher, o socialista, de modo geral, vai dar ênfase na cooperação. Então, como a gente viu lá passada, para o liberal a igualdade social é indesejável. Para o socialista, a igualdade social, a igualdade de modo geral, mas a igualdade social, ela é um valor que garante estabilidade e coesão aos seres humanos. Para o socialista, a igualdade também promove a liberdade na medida em que ela fornece as bases para a satisfação das necessidades materiais. Sem as necessidades materiais satisfeitas, o indivíduo não é livre. Então, sem o conceito de igualdade, para o socialista, a liberdade nem faz sentido. Não faz sentido que você tenha liberdade se você está morrendo de fome. Você não é livre na fome, na doença, na ignorância. Então, não basta que você possua ausência de obstáculos, que a gente chama de liberdade negativa, como já foi dito algumas vezes aqui. E você precisa também das condições, de certa forma, das condições materiais para ser livre, para ser um ser autônomo. Então, existe certo diálogo do socialismo com os liberais, que a gente chama de liberais igualitários, ou os liberais modernos, que são os liberais que aceitam o conceito de liberdade positiva. Inclusive, pode-se dizer que o liberalismo moderno já é, de certa forma, uma resposta do liberalismo a uma série de questões que o socialismo traz para o liberalismo e precisam ser respondidas para que o liberalismo possa sobreviver. É importante ressaltar que dentro do socialismo vai ter uma variedade de tradições, inclusive para responder questões diferentes. Responder a questão, por exemplo, dos meios. Como chegamos ao socialismo? Vão ter divergências. Responder a questão dos fins. O que será essa sociedade? Como será essa sociedade socialista? Vão ter inúmeras divergências. Então, comunistas ou marxistas, de modo geral, para chegar nesse socialismo, ou nesse comunismo, na verdade, eles defendem uma revolução. Mas então, como chegamos nessa sociedade ideal? Os comunistas ou marxistas defendem uma revolução, que iriam abolir as classes sociais, né? Então, o marxismo tem a tomada dos meios de produção, que iriam, então, abolir as classes sociais. A partir disso, a gente criaria uma sociedade sem classes, tá certo? Onde as riquezas seriam propriedade comum. E a partir disso, a partir dessa propriedade comum das riquezas, os próprios seres humanos iriam começar a se relacionar de maneira diferente. Eles começariam, então, a parar de competir, porque o que predomina nas sociedades capitalistas é a competição. Eles começariam a cooperar cada vez mais. E ao cooperar cada vez mais, eles, então, viriam os frutos da cooperação. Os frutos da cooperação, então, são entendidos como bons e desejáveis pelos socialistas. E a gente começaria, então, rumo a uma outra sociedade, que seria a sociedade comunista, que seria a sociedade ideal, que seria uma sociedade onde seríamos mais felizes e realizados. Os socialistas democratas, diferentes, então, desses marxistas e comunistas, eles defendem o que a gente chama de gradualismo. Que significa pegar o capitalismo, aceitar o capitalismo como realidade e tentar melhorar, tentar diminuir a desigualdade social, tentar acabar com a pobreza, tentar conquistar uma série de direitos, inclusive o próprio voto, né? Num contexto que a coisa surge, o voto não era pra todo mundo. A ideia de voto pra todo mundo é muito recente, tá? Então, ir humanizando o capitalismo gradativamente, através de pequenas conquistas, até que a gente consiga, então, em algum momento, criar essa nova sociedade desejável, essa utopia, enfim, que a gente deseja. O próprio conceito de utopia merece um vídeo inteiro, porque ele pode significar outras coisas, tá? Então, socialistas democratas, né? Ou social-democrata, que é um termo que pegou mais e que pode, inclusive, pressupor diferenças, ele pode, então, ser entendido por socialistas mais ortodoxos ou mais radicais, como pessoas que estão dentro do capitalismo, não desejando o socialismo. Então, gera mais uma série de tensões, né? Quem é o social-democrata? O social-democrata é um capitalista ou um socialista? Dependendo do viés com que você vai ler a coisa, você vai ter resposta diferente. As origens do socialismo, muitas vezes, são vistas a partir da República de Platão, mas, de certa forma, não está realmente adequado ao que a gente entende por socialismo, certo? Existem algumas ideias em comum, mas não daria para chamar de socialismo nem República de Platão. O que a gente vê enquanto ideologia política é que o socialismo, assim como o conservadorismo e como o liberalismo, é uma ideologia que surge no século XIX. Então, o século XIX é muito importante porque essas três ideologias centrais pelo menos vão surgir enquanto ideologias. Quando a gente falar de socialismo, de liberalismo, de conservadorismo, a gente frequentemente vai se remeter a autores que vêm bem antes. Por quê? Porque a base, a teoria política que fornece o surgimento das ideologias políticas, vale entender com calma, mais para frente, uma distinção entre ideologia política e teoria política. As teorias políticas que fornecem a base para as ideologias políticas, elas surgem antes, elas surgem em vários contextos tentando resolver uma série de problemas. Então, de certa forma, falar de socialismo é pensar bastante em Marx, é falar bastante de Marx, mas é entender também que Marx é uma das possibilidades dentro daquilo que a gente chama de socialismo. Entender também que Marx nunca foi, de fato, aplicado enquanto a teoria de Marx, porque Marx, por exemplo, acreditava que o capitalismo iria inevitavelmente sucumbir, isso não acontece. Ele também acreditava que a revolução, então Marx pregava a revolução, a revolução deveria ser uma revolução do proletariado, o proletariado nunca fez a revolução, na Revolução Russa, que a gente vai ver daqui a pouco, ela é feita por um partido que representa ou desrepresentar o proletariado, então, por uma série de impossibilidades históricas, uma série de coisas que não aconteceram na história, nunca existiu, de fato, um governo que se desse nos termos de Marx. Na verdade, qualquer pensador que em algum momento teorize de maneira minuciosa sobre uma sociedade, dificilmente vai ser exatamente isso que vai acontecer historicamente. Os neoliberais também fazem isso, de teorizar como deveria essa sociedade. De fato, passamos a ter sociedades neoliberais, mas elas não vão ocorrer como eles gostariam, como eles disseram que deveria ocorrer. Então, isso dá até para dizer que é uma constante, né? Que existe uma questão que são as teorias dos pensadores, outra questão que é a realidade tal como ela se dá. Uma coisa importante é que no contexto do século XIX em que Marx escreve, a gente está num contexto de revolução industrial, esse contexto de revolução industrial é extremamente violento, é crianças trabalhando 12 horas por dia em minas de carvão, é nenhum direito trabalhista, as pessoas vivendo bem na linha da subsistência. Então, quando Marx e Engels escrevem o Manifesto Comunista, eles estão escrevendo num contexto em que realmente existe muita turbulência social, um contexto onde realmente corre-se o risco da classe trabalhadora se revoltar e realmente aderir a uma revolução, um contexto onde estão surgindo sindicatos para lutar por melhores direitos. Mas o que acontece de fato é que quando começa a surgir uma série de sindicatos, eles de fato conseguem conquistar uma série de melhorias. De fato, o voto gradativamente nas sociedades capitalistas começa a ser implementado, começa a ser ampliado, né? Ele não podia para não proprietários, ele passa a poder, depois as mulheres, mais tarde, muito mais tarde, os negros. Então, começa a ter uma série de melhorias, algumas leis trabalhistas, hoje a gente ainda ficaria chocado com o qual elas não são suficientes, mas algumas leis trabalhistas, algumas melhorias, algumas inserções desses trabalhadores, de modo que os ânimos se acalmam, de modo que realmente o padrão de vida eleva um pouco, e essa ideia da classe trabalhadora como uma classe revolucionária passa a diminuir, passa a perder, até diria o Andrew Haywood, ele vai dizer que ela passa a perder o sentido. Então, revolução ou melhoras gradativas é uma tensão central quando a gente pensar em socialismo, ou quando a gente pensar em outras ideologias políticas que também pressupõem alguma utopia que precisa ser alcançada. Eu estava lendo agora o anarcocapitalismo do Rothbard, ele fala as mesmas coisas, inclusive utiliza-se dos marxistas para pensar na utopia, em como alcançar a utopia. Então, quando o sufrágio universal, quando o voto universal começa a surgir, vai existir essa cisão, vai existir essa divisão entre aqueles que querem o socialismo pela revolução e aqueles que querem o socialismo pelas urnas. E daí, em 1917, vai ocorrer o que a gente chama de Revolução Russa pelo partido bolchevique liderado por Lenin, tá? Em 1917, o Lenin morre em 1924 e depois quem assume é o Stalin, isso tem uma mudança bastante considerável que também não vai ser vista aqui. Mas a Revolução Russa vai dar a si mesmo o nome de comunismo. Eles vão dizer que implantaram o comunismo. Mas o que a Revolução Russa realmente implementa é um Estado que vai governar sobre bases marxistas e leninistas. Porque Lenin também era alguém com bastante estudo, com bastante conhecimento, que escreve livros e teoriza a respeito de como implementar esse socialismo. Então, quando a gente fala em comunismo, a gente pode estar pensando nisso que é implementado na Revolução Russa, tanto em Lenin, né, nesses sete anos, nesse curto período, quanto em Stalin, que vai ficar aí muitos e muitos anos no poder, tá? Então, quando se fala em comunismo, podemos estar pensando na Rússia ou nos governos comunistas que vão depois ser implementados também. Mas também podemos estar pensando no que Marx idealizava enquanto utopia, né, que então seria um mundo que seria completamente diferente do que a gente vê no comunismo real. Então, quando alguém diz que, de fato, o comunismo tal como Marx gostaria, nunca existiu, de fato, nunca existiu. Se pode ou não pode existir, eu vou deixar para que cada um decida por si mesmo, porque não é uma questão passiva de decisão sociológica. Mas o que precisa ficar claro é que, quando a gente fala de comunismo, a gente pode estar falando de coisas completamente diferentes. No século XX, o conceito, as ideias socialistas, elas vão, de certa forma, se expandir para os continentes como África, Ásia e América Latina, mas ela vai se expandir de uma maneira um pouco diferente, porque não estamos falando também de continentes que tiveram tanto a Revolução Industrial tal como se deu na Europa. Então, a luta de classes do socialismo vai adquirir, de certa forma, o viés de uma luta anticolonialista. E daí surge, então, o que a gente chama de decolonialismo, né? Então, o socialismo, ele está, de certa forma, ele tem uma relação com isso que a gente chama de decolonialismo ou descolonialismo. Pensar em socialismo nesses contextos é pensar também nesse povo que foi colonizado e que busca libertar-se desse colonizador. Então, a exploração de classe é substituída pela opressão colonial. embora também exista exploração de classe. A coisa não é simples. A gente vai presenciar vários revolucionários socialistas se rebelando contra ditaduras militares, a maior parte delas, diga-se de passagem, financiadas pelos Estados Unidos e agindo em benefício do imperialismo estadunidense. Cuba teve uma revolução cubana em 1959 que colocou Fidel Castro no poder que também é um regime que é entendido como socialismo e cultivou ligações com a União Soviética. No Chile a gente vai ter o Salvador além de democraticamente eleito. Ele se torna inclusive o primeiro marxista eleito democraticamente. Ele vai ser morto em 1973 pela CIA para que o ditador Pinochet seja colocado no poder com apoio também e de certa forma com interesse dos Estados Unidos. Então o que é essencial aqui é a gente captar que falar de socialismo muitas vezes pode ser falar de coisa diferente inclusive podemos estar falando de um modelo econômico um instrumento dos movimentos dos trabalhadores ou uma ideologia política. É bastante complexo ir lapidando para entender o que significa tal coisa em que contexto tal coisa surge em que contexto que tal coisa é relevante. Os principais valores do socialismo são comunidade cooperação igualdade política de classe e propriedade comum. Eu vou ficando por aqui espero que tenham gostado se gostaram se inscrevam deixa aquele like deixa algum comentário eu sei que uma série de coisas ainda ficam bastante complexas mas a gente vai fazendo gradativamente aumentando essa compreensão.